Olá, bem vindos a mais um vídeo. Eu não era para gravar vlog, mas fui buscar uma comandinha que eu fiz e fiquei com vontade de partilhar com vocês. E então eu comprei mais dois shampoos de Evo Rocher, porque são os meus shampoos favoritos da vida e ela embalou aqui neste pacotinho, a Daniela é incrível. E então eu amo este shampo de Evo Rocher, já vos falei várias vezes, ele foi oferecido num evento de bloggers e eu adoro, desde então sempre que ele está em promoção eu aproveito. Não é um shampoou propriamente barato, eu comprei em promoção 2 por 7,90€, vamos arredondar para 8, fica 4€ cada um, não é propriamente acessível, visto que tem apenas 300ml, mas é um shampoou que eu gosto muito, que realmente sinto que lava muito bem o meu cabelo. Eu já tenho ali por acaso um shampoou de reserva e estrei um ontem. E eu até tenho 3 shampoos que adoro, se quiserem depois posso partilhar, aliás, depois disto quando eu for guardar eu me partilho todos os shampoos, assim para cabelos oleosos, que eu gosto. E então eu comprei 2 e gosto bastante. E a Daniela tem sempre o cuidado de quando estão em promoção avisa-me, porque eu nunca vejo os catálogos de Evo Rocher, Avonj e essas coisas, nunca vejo. Então ela tem sempre o cuidado de me avisar. E desta vez eu fiquei muito surpreendida, porque assim, eu sei que a Daniela mete sempre um rupassado, um escotinho, mas desta vez veio com um bilhetinho, que até vos vou ler. Olá Ana, espero que te encontres bem. Junto da tua encomenda envio a máscara capilar que te tinha falado. É um miminho para ti e espero que gostes dela tanto quanto eu. Beijinho e até à próxima. Opá, gostei muito deste pequeno pormenor. Eu valorizo-me muito estas coisas. E então recebi assim um miminho. Recebi umas amostrinhas. Eu este creme de ser vegetal já o utilizei. Depois aqui atrás, não sei ao certo o que é, vou tentar abrir o saco só com uma mão, que não é fácil. E outra coisa, ainda tenho um saquinho que vocês podem utilizar para outras coisas. Portanto é sempre uma mais-valia. E isto tudo são custos que ela tem e eu aprecio muito. Isto é um creme, mas também adoro e falando, também é papel oleoso. Isto está sempre feito para vocês testarem, verem se fazem reação alérgica. Tenho dois rebeçadinhos, que eu adoro estes rebeçados. E tenho então a tal miniatura da máscara. Eu já fui revendo o Derevo Rocher e portanto eu sei como é que isto funciona. E portanto eu tenho noção que isto não é propriamente gratuito. E foi realmente um miminho para mim e eu valorizo-me muito. Pelo que me dá a entender, isto é uma máscara para cabelos coloridos. Não é uma casa, o meu cabelo é completamente virgem. No entanto, não é por uma máscara ser específica para uma função que não seja boa para o vosso cabelo. E portanto eu dou sempre a mão a palmatória. Como se costuma dizer, estou a tentar ver a tradução em português. Máscara, creme, 2 em 1, cor, cabelo pintado. Deixa-te o ar e enxaguar em caso de contato com as horas lá com a água. Portanto eu vou testar. Isto é sempre bom para quando vocês vão fim de semana ou algo do género, terem convosco. Mas eu vou testar. E queria só deixar aqui o apontamento. Eu vou pedir à Daniela se ela me cede redes sociais, tiver alguma rede social para vendas. Se vocês quiserem, para falarem com a Daniela. E eu sei que ela vê os meus vídeos, por isso é que eu quis mesmo partilhar aqui. E portanto, muito obrigada a Daniela pelo mimim. Para mim vale muito, porque eu sei realmente o quão custa e as despesas nós temos quanto revendedora. E portanto, isto é muito bom. E tens um cuidado enorme com as suas encomendas e acho que tem mesmo que ser partilhado. Portanto, muito, muito obrigada. E agora, já fiz imenso recado. Já fui ao banco. Já fui comprar um escorredor de louça, porque eu não tinha. E a máquina de louça avareou. E eu acho melhor ter um escorredor de louça. Não sei se a minha mãe vai ficar chateada, mas se ficar qualquer coisa, digo que é para um enxuvá-lo. É uma desculpa válida, não é? E portanto, já fiz imenso recados e agora estou a tratar do almoço. E enquanto isso, vou ver mais uns vídeos da formação, porque tempo é dinheiro. E eu tenho que gastar na formação. Mas antes de ir almoçar, vou partilhar com vocês o meu top 3 de shampoos para cabelo alioso. E este da Pantene não é o certo. Aquele que eu amo, 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 amo. Gosto. Mas o meu favorito tem esta parte azul escuro e é de água micelar. Mas o raio do produto nunca tem promoção. Ou eu nunca o apanho. E este outra vez apanhei. É um preço muito simpático. Comprei dois. Já o gostei. E este é o que eu já pus a uso. E este era o que eu tinha anteriormente, que também apanhei uma grande promoção. Acabou. E eu vou intercalando. Nunca uso o mesmo shampoo seguido. Vou sempre intercalando. Então, gosto muito deste. Ok? É o Aqualite. Tem para cabelo alioso. Gosto muito deste da Nivea. A Nivea é muito fácil de distinguir qual é o tipo de cabelo por causa da cor. A tampa representa um tipo de cabelo específico. Desculpa, eu estava a falhar. Então, também gosto muito deste da Nivea. E depois, gosto deste Evocha, como eu vos disse. E assim é mais fácil para vocês verem. Este tem 400ml e penso que ficou uma 3,5€. Se não estou em erro. Este gostou-me cerca de, à volta de 5, mas tem 400ml. E este tem 300ml. Portanto, pronto. Eu acho que este até ficou mais barato. Mas não vos posso precisar porque já não me recordo. Sei que não gosto de comprar preço total. Ou comprar metade preço. Ou com uma promoção boa e mais um cupom. É sempre algo do género. Espero que vocês me consigam ouvir. Porque eu estou no shopping. E que me devem calpar. Eu estou a morrer de vergonha de ter pegado sequer no telemóvel. Por isso, eu estou a torcer, mas torcer mesmo, para que vocês me possam ouvir. Então, fui ver o 007 porque o rapaz queria. E como o rapaz queria, nós temos que ceder. De vez em quando vemos as coisas que nós gostamos. Outras vezes vemos as dele. E agora, pela primeira vez, vou experimentar Taco Bell. Porque eu nunca provei Taco Bell. Então, por dia, esperem lá que eu vos vou dizer. Isto mais uma vez a dizer. Torço que vocês me ouçam. Não vou falar muito alto porque não vai dar mais barraca, não é? Então, eu vou comer um burrito Santiago de frango. As betatas são mexicanas. E a Pepsi é Pepsi. Pronto. Então, vou experimentar pela primeira vez. Foi recomendado pela minha prima. E já vos vou mostrar como é que é. Qual é o aspecto. Aqui o rapaz vai comer-se a bagaúcho. Mas a carne toda é a sangue. Não sou o fato. Não sei se vocês são, mas eu... Ih, só o cheiro. Hum, que cheiro tão bom. Novo. E então, pronto. Vou-vos mostrar. E espero mesmo que vocês me possam ouvir. Porque eu estou a passar vergonhas. Acreditem. As pessoas olham para mim e tipo. Ela está com ela mal a fazer o que é mesmo. Já agora. E bota o feitório com as pipocas. Mas então, gente. Vou comer. E aí E aí E aí E aí A minha saúde é uma dentada, mas isto é estranho, o estudante do crepe tem arroz, é suposto, eu não reparei nisso, mas tipo, para comer um crepe com arroz, como em casa, e eu só dei uma chintinha e já sinto um bocadinho picante, minha prima disse-me que não era, Margarida, Margarida vou-te matar, e as batatinhas, cheira-me a paprika, mas vamos a ver, não sinto-se nada, confia em mim, só estão quentes, eu não confio em mim, mas pronto, vou comer aqui um burrito com arroz cozido, que é bem estranho. Um arroz? Isto é arroz? Não, eu poderia botar agora a máquina, mas isto tem arroz. Ai que bom! Bom dia, eu ontem não cheguei a despedir-me de vocês, ai que barulhos, não me cheguei a despedir de vocês, porque eu cheguei a casa e já estava morta, e então só quis ir para a cama. Taco Bell, não, para mim foi um não. Fiquei com fome, tive que ir buscar nuggets ao McDonald's, não entretanto as batatas fritas são muito boas. E eu acordei já de mau humor, porque, não, até esqueci do meu computador, no carro do meu namorado, e hoje de manhã pensei assim, ai vou editar, não dá, não dá, é no computador. Vou adiantar formações? Não dá, eu levou um bocadinho e os dois. Estão a perceber? A desisteza da pessoa? É. Portanto, o que é que a pessoa vai fazer? Ah pá, olha, Netflix de manhã, no sofá, já tenho aqui a almofadinha, a almofadinha, na verdade, a almofadinha é um bocadinho, mas fazia um bocadinho, fazia uma coisa estranha. E tenho uma manta, esta é bem quente, a que eu estou na cama é média, porque sim, eu tenho fofinhos, eu já vos disse, que isto são as minhas mantas favoritas da vida, são mega especiais, porque isto era a maior das pessoas quando eu era pequenina. E a minha mãe foi, cortou os fotos, e ficam os meus fofinhos. E já vos mostrei outro vídeo, este é o que tem o gato, acho que é o gato, o rato e o cão. Não, este são só gatinhos, o que eu tenho na cama é que é o gato, o rato e o cão. E vocês não querem ser disso para nada, não é? Mas pronto, lá vou eu tipo bagabunda para a sala ver Netflix. Então gente, eu não falei muito com vocês hoje à tarde, porque foi a folga do rapaz, e pronto, estive mais numa de curtir o dia, estive, pronto, a ver séries e por aí. Na verdade não fiz grande coisa. Mas, no final do dia, policiei-me e finalmente acabei uma formação, e posso-vos dizer que sou oficialmente coach. Se tu ainda não estás atento ao Instagram, tens de me seguir por lá, e espereitá-me a ver, porque por lá já vos digo que sou coach. E, portanto, eu estava em processo, não é? Estava mesmo a terminar a formação, achei por bem ir já começando a pôr, para vocês também identificarem a minha nova área, e oficialmente sou coach. E terminei num dia muito especial para mim, num dia 12. Os dias 12 são sempre muito especiais. Mas, pronto, este vlog deve dar-me uma salganhada. Mas, pronto gente, fiz o meu melhor, espero que vocês gostem. Já sabem, se gostarem deixem o gosto. Se ainda não fazem parte da família Mimajos, mas querem fazer, subscrevam. E nos vemos num próximo vídeo. Um enorme beijaca para todos vocês. Tchau, tchau.